E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou passar hoje uma lição nas botoneiras do acordeon. É muito comum nós trabalharmos sempre no Dó, no acorde maior do Dó, Sol, Fá, sempre ficando nessa região. Então hoje eu vou alterar isso aí. Eu vou trabalhar na fundamental de Mi. Então eu vou trabalhar com Mi, Lá e Si, num movimento bem simples, porém mudando a região do baixo. Para a gente começar a aprender também a trabalhar em outras regiões nas botoneiras. Vamos ver? No exercício de hoje, nós vamos trabalhar com a fundamental de Mi. Onde se localiza essa nota? Nós vamos pegar o nosso Dó do furinho, este aqui, tá? E está assinalado com esse ponto preto. E vamos contar cinco notinhas acima dele. Então vamos, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui nós temos o nosso Mi. Embaixo nós temos o Lá. Mi, Lá. Mi e Si. Em cima do Mi, o Si. Então nós vamos trabalhar com o Mi e o maior dele. Depois vamos trabalhar com o Lá e o maior do Lá. E vamos trabalhar com o Si e a sétima dele. Si e a sétima dele, ó. Tá? E vamos concluir o nosso exercício tocando o Mi com o maior dele. Então vamos ver como vai ficar a execução bem lenta do nosso exercício. Por hoje era isso, pessoal. Treinem com calma, não tenham pressa e deem tempo ao tempo. É muito importante a gente mudar o posicionamento da mão nas botoneiras. Mas vocês observem que isso aí não altera a formatação. Por exemplo, Dó maior, Mi maior. A formatação é a mesma. O dedilhado é o mesmo. Dedo quatro, dedo três. Só muda a região nos baixos. E para aqueles que estejam começando seus estudos no acordeon, entrem em contato comigo pelo meu e-mail aqui embaixo ou pelo meu WhatsApp, que eu estarei mandando todas as informações, inclusive com os valores respectivos, do meu curso básico de acordeon prático. Um excelente material para os iniciantes. Vocês vão receber tudo isso aí via e-mail com dezenas e dezenas de vídeo-aulas. Inclusive, aqueles que adquirem esse material passam a ser meus alunos à distância. Ou seja, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem resolver ela diretamente comigo dentro do conteúdo que foram enviados para vocês. E os interessados em seguirem as minhas postagens, inscrevam-se aqui no canal. Isso é muito importante. E também façam os seus comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo eles. E também, através dos comentários, vocês podem fazer sugestões de outros vídeos, outros assuntos que eu posso tratar aqui no meu canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho